Você sabe como criar música com bateria e melodia no seu computador? Vou te mostrar como usar o site do Beatbox para criar a sua música. Para entrar no site do Beatbox, você pode digitar beatbox.co Aqui na frente a gente tem as notas musicais e o tempo vai correndo aqui para o lado. Aqui embaixo a gente tem várias faixas de música, onde você pode colocar outros instrumentos ou por exemplo aqui na última, onde tem a bateria. Primeiro, para a gente começar a nossa música, eu vou fazer um tempo básico de bateria. Eu vou estar trocando também o tipo de bateria que está aqui e colocar Standard Drum Set. Para fazer o nosso ritmo de bateria, eu vou estar colocando aqui na terceira linha o nosso Chimbal. É ele que serve para você marcar o tempo da música e facilitar os outros instrumentos de se encaixarem nela. Então aqui na terceira linha eu vou estar colocando o Chimbal para ritmar a nossa música. Como vocês podem ver aqui, a gente já formou um ritmo de quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Ela está indo um pouco rápida, você pode até diminuir o tempo da música aqui embaixo. No tempo. Vou colocar um pouco mais lento. Um, dois, três, quatro. Eu vou colocar então aqui um bumbum no 1 e uma caixa aqui no 3 para deixar a nossa música mais marcada. Aí vocês podem ver como ficou aqui. Vocês podem ver que ela já está bem mais ritmada e até ajuda na composição da música. Como ela ainda não está repetindo, então vou terminar a sequência dela aqui. Aí vocês podem ver que agora ela já está repetindo. Agora já dá para a gente talvez ir movendo para o piano. Para você voltar para o piano, você pode ir aqui de novo nas faixas de música e colocar no primeiro. E para trocar o som, então eu vou estar aqui trocando do misto aqui para o piano. Aqui no nosso, a gente está com as sete teclas do piano. Mas se você ainda não estiver com elas, você pode ir aqui em escala. E você pode trocar, se o seu estiver no easy, por exemplo, você pode trocar de novo aqui para o normal. Aí aqui a gente tem as sete notas do piano. Nó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. E o Dó de novo. Se você estiver com dificuldade de visualizar elas, você pode aqui em preferências e mostrar o Show Piano Keys. Ela que vai mostrar as teclas do piano com a letra respectiva delas. Aí aqui as notas são representadas por essas letras de Dó até Si. Sendo C, D, E, F, G, A e o B. Aqui para a gente tocar então Dó, Ré, Mi, Fá, você pode ir colocando o Dó na primeira casa. Como a gente também na bateria tinha ocupado um espaço, eu vou estar pulando aqui uma casa e colocando uma no Mi. Uma no Ré. Fá. Aqui tem uma pausa, outro Fá. E outro Fá. Aí aqui você já pode ver como a música está ficando. Depois de a gente terminar o primeiro compasso, dá para você ir para o segundo compasso. Só que como o Beatbox repete os compassos, você pode clicar aqui nessa setinha daqui de cima para você colocar outro compasso. Aí você pode trocar as notas musicais sem trocar as que já estavam antes. Agora a gente vai colocar a sequência de novo de Dó, Ré, aí agora vem Dó de novo, Ré, Pause, Ré, Ré. E vocês podem ouvir de novo como está ficando. Agora que a gente já terminou o segundo compasso, a gente pode ir para o terceiro. Então você clica aqui na setinha de novo e muda para o terceiro. Agora para o terceiro compasso, a gente vai adicionar Dó de novo. Sol. Fá. Mi. Espaço. Mi. Mi. E como o quarto compasso é igual ao primeiro, então a gente pode deixar ele como ele está. Para deixar a música mais legal de ouvir, vou até deixá-la mais rápida. Para isso, eu vou aqui em tempo e aumentar ele um pouco. Agora ouve como a música ficou. Fá. Fá. O que a gente fez aqui é bem básico na música, mas se você quiser, você pode incrementar mais a sua música, adicionando, por exemplo, os acordes. Colocando o Mi e o Sol. E aqui você tem um acorde de Dó maior no início da música. Fá. 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 Começando aqui da proposta, a gente vai deixar assim mesmo. Mas aqui nas faixas de baixo, se você quiser, você pode trocar os instrumentos e colocar, por exemplo, um baixo. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. O Bbox é um site mais para iniciantes começarem no desenvolvimento de músicas digitais. Mas se você quiser conhecer um site mais profissional, no Linux, a gente usa o Hydrogen. E se você quiser um vídeo de como usar o Hydrogen, comente aqui embaixo. Mas se você quiser ouvir um exemplo de música em que a gente usou o Hydrogen, escute essa música aqui. E até a próxima. Fá. 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 Legenda Adriana Zanotto